A CIDADE NO BRASIL 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 Pisao com o olomão. Deja, eu vou tirar o olomão. Agora eu vou tirar o olomão. Vou tirar o olomão. Deja, meu amor. O que é isso? Tudo bem. Filipa, eu acho que somos um papel. Mólim, o papel. Meni, 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 eno ou papir. Esmo? Esmo. Miri, enka. Jana, decoje, ucrase. Imam lideu. Možemo od tih tvojih papira da napravimo ucrase. Porque eu admiro a gente na ideia. Há de danar para o meu oque na série. Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí